Imagine vocês que o edifício em pleno coração da metrópole paulistana pode ser assombrado há vários e vários anos por fantasmas de pessoas que foram assassinadas naquele local. Eu sou Luiz Felício e esse bate-papo a respeito do edifício Martinelli está apenas começando aqui em nosso quadro Vídeo Mistério. Localizado na cidade de São Paulo, sendo até mesmo um dos mais interessantes pontos turísticos, o edifício Martinelli é também um arquivo de histórias misteriosas envolvendo personagens de uma metrópole que cresceu meio a seus atropelos. De um ponte da elite a um cortiço, o prédio foi palco de prostituição, suicídios, tráfico de drogas e assassinatos jamais desvendados. Entre os que encontram seu fim nos corredores e apartamentos do edifício, esteve Neite, uma jovem com um passado obscuro, que foi encontrada morta em 30 de junho de 1965, no terreno de um prédio vizinho ao Martinelli. Sua morte e a investigação policial foram seguidas de perto pelo antigo jornal Notícias Populares que circulava por todas as bancas do Estado e que também relembrou outros crimes ocorridos ali. As mortes que o gigante de concreto testemunhou são hoje histórias fantasmagóricas, com direito a portas que se fecham sozinhas e vultos sombrios nos corredores. Mas, inaugurado em 1929, o primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo tem exatos trinta andares. E reunia, na época, a nata da Sociedade Paulistana, nos aposentos e um bar do Hotel São Bento, e também as matinês do Cine Rosário, localizado entre as ruas São Bento, São João e Líbero Badaró, no centro que já fora grande orgulho da capital paulista. A ousadia da obra do imigrante italiano Giuseppe Martinelli não salvou esse mesmo edifício de uma lenta decadência. Endividado, o Conde precisou vendê-lo para o Instituto Italiano, que administrou o gigante de concreto até meados da Segunda Guerra Mundial. Quando o Brasil declarou guerra ao eixo, o governo confiscou os bens de italianos no país e, assim, Martinelli passou ao domínio público. Com o fim do conflito, o prédio foi progressivamente ocupado por moradores menos ilustres, que buscavam ali uma opção de moradia barata. Perto do trabalho, o cinema fechou e o hotel deixou de ser chique. Assim, o edifício foi rebatizado de Edifício América, onde passou a ser um dos maiores cultiços da cidade já nos anos 50. Das colunas sociais, ele migrou para as páginas policiais e reportagens de arrepiar o cabelo. No caso de Neide, que também ficou conhecida nas matérias de jornal como a Mundana Jogada do Alto do Martinelli, contava que os operários que trabalhavam na construção do prédio vizinho encontraram o corpo em estado deplorável, com o rosto totalmente deformado, numerosas fraturas expostas e o antebraço direito desligado no tronco. A moça parecia ter caído de uma altura considerável. A delegacia de homicídios descartou logo de cara a hipótese de assassinato e ficou com a de suicídio. Porém, entre os vários terríveis crimes acontecidos no local, as histórias já assombravam delegados de polícia desde 1947, quando os jornais da época noticiaram discretamente que um cadáver fora encontrado no Martinelli. O corpo era de um adolescente e, além de coberto de ferimentos, estava sem paletó e com as calças descidas até o joelho. O morto era Deva Nilsson Schelsick, de 14 anos, que morava com a família no centro e trabalhava em uma alfaiataria na rua Senador Feijó. Quatro dias depois, antes de ser encontrado naquela situação, o garoto foi trabalhar normalmente, saiu para entregar algumas encomendas e não mais voltou. A autópsia revelou que a causa do óbito foi a queda de uma grande altura, mas mesmo com o registro de várias exporiações do cadáver, o delegado que cuidava do caso concluiu que for acidente. Na boca do povo, prevaleceu a tese de que Deva Nilsson participava de uma série de orgias que aconteciam nos apartamentos do Martinelli quando foi morto. Já em 9 de agosto de 1972, mais um assassinato misterioso ocorreu ali e seria também arquivado por falta de praulas. Desta vez, era Rosa dos Santos, Uma garota de 17 anos, loira, segundo as testemunhas, estivera com um homem do Hotel Salmeiro. Seu corpo foi encontrado pelo funcionário de um banco vizinho ao Martinelli, que fazia hora extra quando ouviu um grande barulho da janela do segundo andar e viu a moça estatelada do térreo do prédio. O sapato Rosa fora encontrado no 17º andar e sabe-se que ele passou por um baile antes de encerrar o dia do Martinelli. O tal senhor que acompanhava naquela noite a garota não foi reconhecido por ninguém e nunca foi encontrado. Sem mais evidências, a polícia seguiu o padrão e arquivou o caso. Poucos anos depois da morte de Rosa, em 1975, a prefeitura municipal, junto com o engenheiro e banqueiro Olavo Setúbal, decidiram ressuscitar o edifício América. Os apartamentos de propriedade privada foram comprados e todos os moradores foram desalojados. A restauração preservou alguns traços originais do edifício. Assim, o edifício Martinelli recuperou seu nome e foi reinaugurado em 1979. Desde então, abriga algumas secretarias municipais, lojas, cafés e escritórios e recebe centenas de visitantes diariamente. Embora pareça baixo ou perto dos outros prédios mais modernos, sua arquitetura e o terraço restaurado mantém o local como um dos preferidos dos paulistanos. Porém, as histórias horripilantes que são contadas referentes ao local ainda são tema do dia a dia contadas por várias pessoas que ali já trabalharam e até mesmo aqueles que percorrem esses corredores nos dias de hoje. Particularmente, eu tenho algumas histórias a respeito do edifício Martinelli que foram contadas a mim através de um amigo que trabalhou ali durante o final dos anos 80 em um escritório de contabilidade. Infelizmente, hoje ele não está mais entre nós. Mas sempre que ele reportava a respeito dos casos que ele presenciou e outros mais assustadores ainda que ele ouvia no prédio, eu ficava de orelha em pé assim como meus outros amigos. Particularmente, ele teve a experiência mais de uma vez de ter a impressão sempre quando abria a porta da sala que tinha alguém passando pelo corredor. E isso era bem notório. E ele disse até que não se ligava muito nessas tais histórias de assombrações nessa época tão pouco acreditava. Mas passou a prestar mais atenção não só quando teve essa experiência, mas quando começou também na época a ter contato com o pessoal da limpeza que assim fazia a higienização do local não só durante o dia mas também pela madrugada. E como companheiros desse pessoal ou que dividiam esses relatos melhor dizendo os próprios porteiros do prédio. Dia desses que sobressaia esses relatos ele disse que conversou com uma faxineira que chegou até a pedir demissão do prédio certa vez que estava trabalhando durante a madrugada e escutou alguém falar o seu nome né vamos dizer aqui eu não me lembro muito bem o nome dela mas vamos chamá-la de Maria tipo Maria Maria e ela simplesmente olhou para trás e pensou que fosse uma das colegas que estava no andar de baixo limpando e devia ter subido pelo elevador ela correu para uma sala que tinha ali muito próxima que estava aberta e viu realmente que tinha alguém ali dentro porém quando ela acendeu a luz estava extremamente vazia essa sala a qual inclusive ela tinha que limpar naquela noite o que a nossa personagem a Maria fez? deu no pé imediatamente dali pediu demissão e só voltou a trabalhar com a condição de trabalharia somente no primeiro andar do prédio e durante o dia ou seja quando o prédio estava ocupado durante o expediente indo mais além ainda ele conta que o próprio zelador ou vamos dizer assim o porteiro do prédio certa vez era abordado por um rapaz que se dizia que se chamava João só que esse João ele era meio estranho porque o João ele tinha roupas estranhas não condizia para aquela época no final da década de 80 que a galera já usava é bem verdade além de ternos mais modernos uma calça jeans uma camisa polo não ele achava estranho porque esse cara que o abordava tinha um chapéu coco daqueles bem estilo dos anos 40 dos anos 30 e sempre falava que queria entrar no prédio para falar com alguém que estava ali ele como porteiro ele precisava identificar assim como é feito nos dias de hoje mas assim que ele virava as costas para tentar verificar onde essa pessoa estava indo mesmo no período da noite onde ela queria ir melhor dizendo simplesmente quando ele voltava para a guarita o cara não estava mais lá pois bem você pode pensar alguém tentando aplicar um trote no cara e etc e tal um dia que ele teve que fazer uma visita no terceiro andar do prédio ali ele estava quando de repente ao sair do elevador ele viu o mesmo cara que sempre o interpelava na portaria pedindo para entrar no prédio rindo para ele de uma maneira bem debochada imediatamente ele tentou ir atrás do cara para perguntar como você conseguiu entrar aqui sempre você vai lá embaixo me encher o saco e agora você já está aqui só que nisso que ele foi de encontro diz que aconteceu uma cena por exemplo igual aquela dos fantasmas se divertem do Gasparzinho ele simplesmente atravessou o cara no filme Ghost quando olhou para trás o cara não estava mais ali existe um outro caso um pouco mais dramático que aconteceu com mais de uma pessoa da faxina que escutavam vozes pelos corredores e essas vozes sempre vinham seguidas de pedidos de socorro e uma dessas faxineiras que chegou a escutar isso durante o dia inclusive esse pedido de socorro pensou que era alguém que pudesse estar passando mal em uma das salas do Martinelli pensou que pudesse ser alguém ali que estava de fato tendo algum treco e tinha que acudir porém sempre quando não só ela como as outras pessoas que passaram por essa experiência chegar no local onde escutavam os gritos de socorro não tinha absolutamente ninguém ali são essas e outras histórias tenebrosas do edifício Martinelli que fazem a crer que sendo um local que já passou por inúmeros casos de sofrimentos tais quais foram apenas alguns que nós reportamos aqui ainda há pouco pois é dito inclusive que durante a década de 60 também tem uma espécie de um fosso lá que é no meio fica no meio dos andares ali esse local também era usado para desova de cadáveres e já teriam sido achadas ossadas ali mesmo durante os anos 80 bom isso faz como disse ainda há pouco que o local seja tema de várias lendas e sobretudo relatos sobrenaturais que eventualmente possam ter acontecido ali eu do esfelício vou ficando por aqui com mais um vídeo mistério mas com certeza a gente se vê no próximo vídeo que eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui